O tempo, que tudo muda, é capaz de transformações que podem mudar as nossas vidas. Transformações que nos colocam em uma nova ordem. Em um tempo novo, a cidade que a gente ama, abre suas portas para o futuro. Oferecendo uma outra oportunidade, com mais esperança para todos. É tempo de amar, de cuidar. É tempo de colocar para fora do peito, todo o orgulho de uma cidade que é nossa, e que a gente ama. Com todo o amor que existe dentro de nós. Bem-vindos a um novo tempo de trabalho.